Fala molecada do canal, você está dando aquele pedal, aí de repente apareceu aquele banco de água, e aí? Bora, é motão bike, atropela tudo, aí você dá mais um pedal, aparece o que? Aquela velha areia venenosa, louca pra te tacar de cara no chão. E qual que é a dica de hoje pra esses trechos aí, rapaziada? Pra quem vem pedalar e tá iniciando aí, se depara com um banco de água, terreno aí menos compactado aí, arenoso, que é o caso nosso aqui, ó. E pra você ver aí, ó, eu tô fazendo o pedal e controlando a bike com uma das mãos, a outra tá o aparelho aí fazendo a gravação. Mas por que que a bike tem esse comportamento e não faz o galeio e não dança tanto e não sai do meu controle? Porque é o seguinte, rapaziada, o segredo tá, um dos segredos, aliás, é a calibragem do conjunto de rodagem, tá? Uma outra dica, trabalha com a suspensão travada, você vai ver que vai melhorar aí o controle da sua bike nos trechos com água, com lama e também com areia. Então essa aí é a dica de hoje aí pra vocês que estão iniciando, estão pegando alguns estradões que você se depara aí com um banco de areia ou com água. rapaziada, seguinte, a gente deu uma parada aqui pra tá reforçando a dica nossa de hoje, é pra quem tá começando no mundo da motobike aí, se depara com um trecho alagado, com barro ou com um banco de areia como a gente entrou aqui, ó, que olha lá, o que que a gente pode tá fazendo pra melhorar o controle da bike nessas situações. Uma dica aí, calibragem do conjunto de rodagem. Outra dica, suspensão, vai entrar no banco de areia, areia com barra aralagada, trabalha com a suspensão travada, vai melhorar a estabilidade da dianteira da bike. Outra coisa, esse pneu que a gente tá utilizando, que é um Schwalbe, a carga mínima de pressão aí que ele suporte são 26 PSI, a carga máxima 54. Deixa eu achar pra vocês aqui, todo o pneu ele vai ter na banda de rodagem, tá pessoal? Carga mínima e máxima. Olha lá pessoal, aquilo que eu tava falando, ó. Aqui tá a pressão máxima e a mínima que esse pneu suporta, tá? A carga mínima de pressão são 26 PSI e a máxima 54 PSI. Todo pneu aí de uma marca considerável, ele tem que trazer isso, tá? Se não tem a máxima e a mínima, tá errado. Sai desse pneu aí que ele vai te dar problema. Então assim, areia, banco de areia, baixa a pressão do pneu dianteiro. Por quê? O que que vai ocorrer? Vai melhorar a estabilidade da bike. Como que você vai fazer isso? É de acordo com o seu peso, tá? Também não é pra jogar lá na mínima, tá pessoal? Não vai me jogar o pneu lá na pressão mínima, senão você vai morrer de pedalar aí e não vai sair do lugar com a sua bike. Também não vai deixar na máxima pra andar no areião, tá pessoal? Não vai deixar na carga máxima, vai ficar muito cheio o pneu. Você vai ver aqui os lugares mais compactados, que não tem areia, não tem terrão, vai tá melhorando. Os locais aí, pessoal, que você se deparar com terreno mais arenoso, terra menos compactada, isso aí vai dificultar o seu controle sobre a bike. Então assim, igual o meu pneu aqui, ó. Ele tá com 38 libras, tá galera? Eu peso aí aproximadamente 90 quilos. Então você percebe que quando você faz uma pressão aqui, ó, ele cede lá embaixo, tá? Melhora também o conforto aí no pedal. Então é isso, galera. A pressão ideal aí é com relação ao seu peso e você vai ter que se adequar aí. O melhor patamar aí entre a mínima e a máxima do pneu. Legal? Legal. Legal. A CIDADE NO BRASIL